Começando 2024 já com uma notícia boa né, teremos mais um personagem acrescentado na pool que é o Defteros, já conto com os spoilers que eu passei pra vocês ontem o Defteros foi anunciado como banner e ainda anunciaram que ele vai ser acrescentado na pool vamos ver se também vou começar com boa sorte ou não aqui no Gato da Fortuna o primeiro evento de 2024 pra boa coleta de recompensas também e além disso vamos bater papo sobre os próximos personagens que devem ser acrescentados na pool porque na medida que eles vão sendo acrescentados também, eles ficam naquela rotação de próximos personagens que poderão receber o seu CR ou não então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nenji, Sanky Awakening porque hoje nós vamos verificar aí a minha sorte de 2024 então beleza, começando aqui, antes a gente começa a bater papo sobre os próximos personagens pra ser acrescentado na pool vamos falar sobre os laybreaks né, então não esqueça de você chegar aqui no mercado da Arena de Honra verificar se tem algum volume de habilidade que você tem interesse ou não até hoje eles não acrescentaram né, uma nova rotação aqui no volume de habilidade também já passou da hora, parece que a GT do Global esqueceu que inclusive ontem eu falei pra vocês dos spoilers que a gente vai ter aqui a atualização na Vontade Estelar então vamos confirmar isso né, na quarta-feira mas se eu não me engano a Vontade Estelar ela foi atualizada depois da atualização dos volumes de habilidade da Mercado da Arena de Honra então se a gente pegasse o cronograma do chinês era pra ter retirado alguns volumes de habilidade pra acrescentar novos e depois chegar a atualização da Vontade Estelar não foi o que aconteceu, como a gente pôde ver né então vamos ver se em algum momento a GT do Global lembra de pô, o Mercado da Arena de Honra tá querendo aí novos upskill também né também temos aqui no mercado o pacotinho de 10 diamantes pra você torrar aí mais vigor não esqueça de fazer esse excelente custo-benefício também e de pegar mais geminhas aqui no DVD lembrou de fazer isso tudo? que ainda tem mais né, hoje é o primeiro dia do mês então já dá pra resetar isso tudo aqui também torre do selo, cinco picos tem aquele que você enfrenta dois cavaleiros mas a gente não tá com ele aqui no momento pra demonstrar aí pra vocês né, que deve chegar aí amanhã no servidor global também e outra coisa no aplicativo da GT né os pacotes mensais de resgate como o do Murmuro dos Deuses já resetou também lá no aplicativo da GT então você já pode ir lá e adquirir também beleza? então vamos lá, começando aqui então o restante do conteúdo vamos falar um pouquinho sobre os novos personagens os próximos personagens que serão acrescentados aqui na pool então eu não tenho certeza né, de quem é o próximo personagem se todos que eu vou falar aqui, algum já foi acrescentado aí vocês só ignorem também, tá certo? mas o personagem hoje mais antigo que não está na pool é a nossa rainha Persephone né, então Persephone a qualquer momento pode ser anunciada e talvez no próximo banner dela que ela vai ser acreditada na pool muito bom né, porque ela é uma personagem muito cara e muito AP também e conseguir umas cópias dela não faz mal a ninguém a minha tá desse jeito e na sequência da Persephone nós teríamos aí a Sasha né, então possivelmente esse ano a gente deve ter a adesão dessas duas personagens na pool mesmo que apenas uma dessas duas não, talvez as duas também recebam CR né esse ano aí também beleza? então elas ficariam nessa rotação depois seria o Oneiros ok? esses aí seriam os três personagens SS-EX que podem ser acrescentados na pool de 2024 lembrando que o Alone já está na pool e ele é o grande contado para esse mês ser anunciado como o próximo personagem que vai receber aí o CRSS-EX também tá certo? beleza, a gente foi acrescentado aqui o... o Death Terence eu não tenho certeza se o Abatka tá na pool mas eu acho que ele tá o Sukio também eu acho que ele tá o Kardia eu acredito o Akkadia, se eu não me engano ele foi o último a ser anunciado que foi acrescentado na pool beleza? acho que foi mês passado que ele foi acrescentado na pool e na sequência nós teríamos aqui a Marechal né? a próxima personagem a ser acrescentada na pool ou ela ou o Mito que é muito bom também Shura Divino né? seriam os próximos personagens a serem acrescentados aí na pool são personagens muito caros a Marechal ela precisa de upar todas as suas habilidades para aumentar aí principalmente o buff dela também do escudo e do buff do ataque da sua equipe inteira e o Shura também ele precisa aumentar todas as suas habilidades para aumentar o seu dano causado se tornando personagens bastante caros então vai ser uma boa adesão acrescentar esses dois personagens aí na pool também eles não estariam naquela rotação dos personagens que tem mais chances de receber o seu CR poderão receber talvez aí no segundo semestre né? ou no final do primeiro semestre mas eles são os personagens mais antigos que poderão ser acrescentados na pool então qualquer anúncio ah eles vão ser acrescentados na pool eles entram naquela rotação que poderá receber o CR aí do game também beleza? mas no geral os próximos vai ser Sukyo Albáfrica e Defteros para concorrer os próximos até março seriam eles aí para dois dos três receberem CR já que esse mês eu estou na aposta do Alone tá ok? então agora nós vamos para a última parte do vídeo que é referente ao gato da fortuna será que vai dar boa ou não? deixa eu colocar aqui na minha calculadora né? o tanto de geminhas que eu tenho tem um 641 vamos ver se vai dar boa e bora lá primeira tentativa foi dois não foi tão interessante não segunda tentativa que eu posso conseguir 15 se não me engano 18 deu 6 tá a próxima posso conseguir 23 deu 6 de novo negócio não está bacana posso conseguir até 38 agora ó consegui 28 essa aqui deu muito boa já compensou a flopada das três primeiras posso conseguir até 48 foi nossa 32 essa aqui tá muito boa já tô achando que a minha última vai dar flopadaço essa aqui eu posso conseguir até 58 e eu consegui 13 é deu flopado né posso conseguir até 88 deu 30 boa deu boa normalmente vem 20 22 aqui nessa daqui e a última que a gente vai ver se vai dar boa ou não porque teve duas boas e um tanto de flopada mas bora lá essa aqui é a decisiva 768 pra quanto que eu vou subir 942 834 641 deixa eu ver menos 834 193 tá deu uma boa deu próxima 200 não foi ruim ainda mais as minhas duas ou últimas as duas ou três últimas deu menos que 150 já começamos aí 2024 acima da média então esse aí foi o meu resultado de 2024 no primeiro gatilho da fortuna e agora minha curiosidade fica pra saber aí de vocês beleza deixa aí nos comentários então vamos iniciar esse ano aí de 2024 com muito mais vídeos diários aqui e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui não esqueça do like e se inscrever